Fala rapaziada do Legado Azulina, você também meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o Enacisa com vocês. Nesse vídeo aqui agora galera né, como costumo aí, hoje eu ia gravar o vídeo comentando comentários, mas eu vou deixar para amanhã. Eu vou comentar um pouquinho aí sobre a quase, quase fechamento entre Clube do Remo e Marcelo Cabo. Hoje à noite no vídeo do Legado Azulino, eu vou te trazer um pouco mais de detalhes sobre a carreira do Marcelo Cabo tá. Eu só vou aqui nesse vídeo trazer aqui né, claro, a notícia de que o Marcelo Cabo tá praticamente fechado com o Remo, faltam só alguns acertos para ele ser anunciado como novo treinador do Remo. Junto com ele também deve ser anunciado aí o novo executivo de futebol, mas a gente vai comentar bastante sobre isso aqui. Eu só peço para você meu amigo, só para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, tirando a marca aí 33 mil inscritos, 4 camisas do Clube do Remo para você. Deixa seu like, compartilha nossos vídeos, é importante para o crescimento do nosso canal, tá bom? Então, lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado aí pela Ediótica, se você não foi lá, vá lá, diga quem é inscrito no canal que você ganha aí um desconto nas lentes e armações do mercado do Legado Azulino. Então, é só você ir lá dizer quem é inscrito no canal que você vai ganhar o seu desconto. Lembrando também que esse vídeo aqui é patrocinado aí pela Companhia Autograu de Pizza, se você não foi lá e comeu sua pizza, vá lá, diga quem é inscrito no canal que você ganha aí 10 reais de desconto. Claro, você saboreia aí a melhor pizza da cidade e ainda ganha um desconto, camarada, por ser inscrito no canal. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bora lá, galera. Hoje eu acordei com essa notícia aí de que o Marcelo Cabo é o novo treinador do Remo e que, praticamente, já está tudo fechado entre ambas as partes. Eu quero aqui falar um pouco da minha opinião. Eu sei que muita gente que veio aqui agora está esperando que eu desça a lenda porque não conhece o trabalho do Marcelo Cabo. Mas quem conhece o trabalho do Marcelo Cabo vai ter a mesma opinião que eu. Na minha opinião, é uma ótima contratação de treinador. Essa é a minha opinião. Desculpa se você que veio aqui ouvir o contrário do que eu estou falando agora, mas eu não vou contra a minha opinião aqui. Apesar de, nas últimas semanas, eu estar criticando bastante o Fábio Bentes, você que é amante dele, que está aqui com certeza, fica feliz, cara, porque eu vou elogiar hoje o Bentes. Hoje, pelo menos aqui nesse vídeo, no vídeo da noite, eu vou elogiar o Bentes. Por quê? A contratação do Marcelo Cabo mostra que, pelo menos, o Bentes aprendeu com os erros de treinador. Para quem ouviu o nome do Luizinho Lopes, por exemplo, na última semana, como treinador do clube do Remo, Luizinho Lopes, e hoje acorda com a notícia de que o Marcelo Cabo está praticamente fechado com o clube, vê uma grande evolução de pensamento. E se depara com, pelo menos, um pouco de aprendizado do Bentes com os fracassos nas últimas duas temporadas. O Marcelo Cabo, para quem não conhece, se eu não estou enganado, ele tem dois acessos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Série A do Campeonato Brasileiro. Eu não sei se o Rima é o primeiro time de Série C que ele vai dirigir, eu não sei. Mas eu não lembro de ter visto o Marcelo Cabo dirigindo um time de Série C. Eu não lembro. E hoje, infelizmente, galera, o Remo está numa Série C. Talvez isso possa ter sido um fator para o Helio dos Anjos não ter vindo para o clube do Remo. Eu tenho absoluta certeza que se o Remo estivesse numa Série B, o Helio dos Anjos teria vindo para o clube do Remo. Ah, mas a Ponte Preta está com salários atrasados, vive uma crise financeira sem fim. Mas está numa Série B. Está numa Série B. Os holofotes para o Helio dos Anjos lá são maiores do que o Remo disputar uma Série C. E é isso que eu quero que alguns torcedores entendam. A atitude do Helio dos Anjos não ter vindo para o clube do Remo vai muito em contra disso. Já o do Marcelo Cabo, que recentemente dirigiu a Chapecoense, não foi bem lá, a gente sabe também dos problemas que a Chapecoense vem enfrentando, mas é um treinador que tem uma ideia e filosofia de jogo muito boa. Muito boa. E tem aquele perfil que eu venho falando para vocês aqui há um bom tempo. Um perfil de um cara que vai cobrar jogador, de um cara que o jogador vai olhar e vai dizer, pô, esse cara aí tem dois acessos para a Série A, não vou peitar esse cara, tem que ficar na minha aqui e jogar no futebol. Agora, sobre o Marcelo Cabo, eu vou comentar bastante sobre isso à noite. Eu espero, Marcelo Cabo, que você não aceite o que o Bonamigo aceitou no início dessa temporada. Jogadores pés de rato, jogadores horrorosos que não sabiam matar uma bola. Eu espero que você exija pelo menos um mínimo de qualidade no elenco do Remo. Porque pelo menos o treinador já começa bem. Já começa bem a temporada de 2023 com um ótimo treinador sendo contratado. Agora precisam vir jogadores também. Não adianta você trazer o Marcelo Cabo e encher um time com veraldos, com nuãs, com PHs. Fica difícil, fica difícil. Nenhum guardiola consegue treinar, tanto cabeça de bagra. Então é importante que o planejamento com o elenco seja parecido com o da comissão técnica. Porque o Marcelo Cabo é, sim, gente, de longe, uma das melhores contratações de técnicos do Remo nas últimas temporadas. Eu não lembro de ter vindo nenhum técnico do nível do Marcelo Cabo para o clube do Remo. Agora é aquilo também que eu vou te falar aqui. Eu sei que muita gente vai dizer, mas pode dar errado, N, os pessimistas. Claro, pode dar errado. Mas pega os comentários nas redes sociais, das páginas dos jornalistas que anunciaram o Marcelo Cabo no clube do Remo. 90% das pessoas que acompanharam o trabalho dele gostaram da contratação. E eu estou no meio desses 90%, porque eu gostei muito dessa contratação. Eu gostei muito. E você pode olhar nas redes sociais, cara. Você pode comparar. É totalmente o inverso do Luizinho Lopes. Mas quase ninguém aprovou a contratação. Já do Marcelo Cabo, os que criticaram são aqueles que não conhecem o trabalho do treinador. Mas não se preocupe. Hoje à noite eu vou trazer um vídeo para você te explicando a trajetória dele, tá? Fica tranquilo. Eu vou falar também bastante sobre o executivo de futebol, que provavelmente deve ser o Alarcón Pacheco. Então, o planejamento começa. Como eu disse para vocês, essa semana agora, era para ter sido semana passada, né? O Remo ficou esperando a resposta do executivo lá, do Thiago Gasparino. Agora essa semana parece que o trem vai andar. Parece que o Remo vai começar o seu planejamento para a temporada 2023. Pelo menos é o que a gente espera. Já começa bem. Como eu disse para vocês, é óbvio. Pode dar errado, cara. Pode dar errado. O Marcelo Cabo pode chegar no Remo e pode não fazer um ótimo trabalho. Mas as probabilidades dele fazer um grande trabalho no Remo, elas são grandes. E parabéns. Eu tenho que bater palmas aqui. Parabéns, Bentes. Você me surpreendeu positivamente. E eu tenho que elogiar aqui, cara. Eu sou esse cara. Eu não tenho problema nenhum aqui de vir elogiar o Bentes. Quando faz um bom trabalho, quando faz uma boa contratação, a gente tem que elogiar aqui. E parabéns. Espero que o Marcelo Cabo tenha todas as condições para fazer um ótimo trabalho. Porque ele será cobrado. Ele será cobrado. Só que eu preciso cobrar o cara de acordo com aquilo que ele vai ter nas mãos. Ele vai ter de jogadores, de condição para trabalhar. Pelo menos isso. Então, eu tenho que, mais uma vez, bater palmas para os Bentes. Me surpreendeu, cara. Positivamente. Positivamente. Eu não esperava um nome como do Marcelo Cabo para dirigir o Remo. Mas, espero aí, se o Marcelo Cabo acertar mesmo, se o Remo anunciar, deve anunciar aí nas próximas horas ou nos próximos dias aí, o Marcelo Cabo. Espero que chegue. Faça um ótimo trabalho. Vai ter tempo para isso. Boa sorte, Marcelo Cabo. Você está assumindo o maior clube da Amazônia. Um clube de uma torcida que é enjoada. Ela cobra. mas ela também apoia quando tem que apoiar. E você pode ter certeza que se você fizer um ótimo trabalho no Remo, as probabilidades de você virar um técnico ídolo também, porque tem, você pode ter certeza disso, são grandes. Então, aqui, até a noite, galera. Já agradeço vocês. Muito obrigado. Até a noite, no vídeo da noite aí. Mais informação de Legasolino. Tá bom? Então é isso. Até a próxima. Tchau.